O comércio de Ipirapora já está preparado para o dia das crianças. As vitrines estão coloridas e com várias opções de roupas e brinquedos para atender os baixinhos. Os comerciantes apostam nas vendas desse ano e esperam superar as do ano passado. Confira. Neste próximo domingo já é o dia das crianças. As vitrines já estão cheias e as lojas bem preparadas para atender a criançada e os pais. São diversas opções de presentes, como os brinquedos e as roupas. Os presentes mais vendidos nessa época. O dia das crianças já está chegando e esta loja está recheada de presentes e opções para todas as idades. Por exemplo, para crianças bem pequenininhas, Dayuri, o que a gente tem? Olha, a gente tem aqui este brinquedo que é uma mesa interativa. Ela interage com as crianças. Ela emite vários sons, entendeu? Ela pode estar no chão ou tanto levantada. Isso é para bebês a partir de nove meses já, entendeu? É uma mesa totalmente interativa. A partir de nove meses já tem uma mesa interativa. É uma opção boa para a criança, né? É sim. Ela já cresce aprendendo e brincando. Agora também tem os carrinhos, né? Que nunca saem da moda. Os carrinhos de controle remoto. Com a tecnologia em alta, um produto que promete ter uma grande saída são os smartphones. As crianças e adolescentes adoram. Hoje os telefones vêm com fácil acesso à internet e vários aplicativos de jogos. Hoje as crianças estão cada vez mais ligadas na tecnologia. E para presentear a criança hoje, você encontra celulares cada vez mais modernos. E as crianças estão muito espertas hoje, né? Conseguem manusear a tecnologia com muita facilidade. Você pode presentear ela com um smartphone igual a este, né? Que tem Bluetooth, câmera, tanto frontal quanto a câmera traseira. Você consegue acesso às redes sociais, todas através deste smartphone. E hoje as tecnologias estão acessíveis a todos. Celulares fácil manuseio e com certeza a criança vai manuseá-lo aí até a ponto de ensinar o adulto mesmo. Um presente que chama a atenção das crianças são os carros e as motos elétricas. O gerente desta loja garante que os veículos mexem com a imaginação das crianças. A opção está bem variada, tanto para menino quanto para menina. E é um presente assim que a criança fica realmente feliz. Os comerciantes estão apostando nas boas vendas para o dia das crianças. A expectativa é que superem as vendas do ano passado. Com tanta opção, fica difícil escolher o presente certo. Para os pais que não querem dar um brinquedo, por exemplo, no dia das crianças, um presente fácil de acertar são as roupas que também são bastante úteis. Juliana, como é que está a procura de roupas aqui na loja? Muito grande essa época e chegando a próxima no dia das crianças. Em função do desfile que nós fizemos, apresentar uma coleção nova, muita novidade, a procura é muito grande. Porque a criança tem aquela questão, né? Ela sempre está crescendo nessa fase. A troca de roupa acontece constantemente e os modelos estão lindos. A coleção infantil não perde nada para o adulto. Ela copia os modelos. As crianças muito vaidosas hoje gostam de ganhar roupa, né? As lojas de Pirapora estão super preparadas e otimistas para atender a todos os gostos neste dia especial dedicado às crianças.